O MPD, que também esteve reunida durante três dias em preparação para o debate parlamentar, com início a esta quarta-feira, fez o balanço das jornadas parlamentares, dizendo que o Governo tem cumprido sim com a sua missão quanto às medidas de política para a promoção da agricultura. Um debate que o MPD encara com muita positividade, até porque será uma oportunidade para esclarecer sobre este primeiro ponto, refutou o deputado Damião Medina. Disse antes de mais que o Governo tem cumprido a sua missão para com o setor da agricultura e com as populações rurais, como os resultados das medidas adotadas pelo Governo no concernente promoção da agricultura, o deputado elencou o seguinte. Mais de 20 milhões de contos investidos na diversificação das fontes de mobilização da água para a rega, para a agricultura e para a pacuária, mais de 53 milhões de metros de cubos de água mobilizados com recurso à água subterrânea, mas também à decinalização, aumento da área da água para a irrigação e mais de 18 milhões de metros de cubos de água nas nove ilhas habitadas. Falar também claramente do caudal de água que aumentou nas ilhas agrícolas, como por exemplo em Santo Antão, aumentou 4 vezes mais, na ilha de Santiago 5,2 vezes mais, no Fogo 3 vezes mais, em San Inclou 16 vezes mais, aqui a lembrar que houve uma intervenção muito forte na galeria da Fanjã, que foi mobilizada milhões de metros de cubos de água, também na ilha Brava o aumento do seu caudal. Acrescentou que houve uma aposta forte na massificação da rega gota a gota, além do mais, falou do programa de subvenção da aquisição de equipamentos da rega gota a gota, lançado pelo governo, que considera ser importante e que compartilha com 50% dos custos, e neste momento o balanço é de cerca de 625 agricultores com as suas parcelas instaladas. Isto faz 44,7 de 1.395 processos que já foram aprovados, e aqui estamos a falar de um investimento de cerca de 22 milhões de escudos. Aqui também queremos referenciar o investimento forte a nível das estradas de desencravamento. O governo tem neste momento um pacote de investimentos a volta de 2,6 milhões de contos, com estradas a serem construídas, localidades a serem desencravadas, com potencial forte a nível da agricultura, e este investimento está a dar e continua a dar a sua colaboração. Também referenciar o subsídio da compra de ração animal, todos os incentivos adumaneiros e fiscais que o governo tem promovido, criando as condições para o salvamento do gado no país. Fez referência aos 58 hectares de terrenos que o governo atribuiu a mais de 300 famílias para a promoção da agricultura em várias ilhas. Disse também que o governo quer resolver de vez a questão do problema de água para rega e para a agricultura. Como sabem, o governo tem esta máxima, que é praticar agricultura com ou sem chuva. E tem este acordo de financiamento com o governo da Hungria, em 35 milhões de euros, que tem o foco principal na descentralização da água do mar e massificação de energia solar. Nós estamos a falar de uma perspectiva de instalação no país de século de 20 descentralizadores. Na agenda para o debate com início esta quarta-feira, haverá momentos de perguntas dos deputados ao governo e para responder vai estar presente a ministra das Infraestruturas. Vão ser discutidas e aprovadas igualmente três iniciativas legislativas, nomeadamente a lei que aprova o regime jurídico geral da proteção da criança e dos adolescentes, em situação de perigo, revisão do Estatuto do Provador de Justiça e a Lei de Bases da Política do Ambiente.